Olá bem-vindo ao canal do ET, agora vamos colocar no lugar o estator e o CDI. O estator já está colocado lá dentro, a gente só vai fazer a ligação da fiação e não tem muito mistério, é o fio vermelho no vermelho e o amarelo e azul, também no amarelo e azul, essa parte encaixa, só pode ser de um jeito, mas todas as fias combinam, o único rosa é que vai ficar com o branco, esse aqui trocou a cor. E nessa outra tomada, você vai colocando o CDI, que é essa pecinha aqui. Eu vou colocar e depois eu volto. Prosseguindo, conectei tudo, depois eu vou puxar esse aqui para cobrir. Esse aqui quando você encaixa, tem que fazer um cliquezinho no final, tá? Aí você vê que é a mesma coisa, encaixa direitinho, só tem uma tomadinha para entrar aqui. E aqui está o CDI, que tem uma borrachinha para prender ele aqui e fica firme, sem problemas. Vamos continuar para o próximo vídeo.